Se tentar já era O que está fazendo aí rapaz? O que você está fazendo aí? Filho da mãe Fala guerreiros, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Elton Carlos E comigo está tudo ótimo Chegou o grande dia Chegou a grande hora Hoje eu vou descobrir O que tem dentro da caixa misteriosa Do Thiago Furacão E pessoal, é o seguinte Vocês sabem que eu e a Thaís A gente conseguiu A gente conseguiu Achar as chaves do cadeado Da caixa misteriosa do Thiago E não só eu como vocês Também vocês querem muito saber O que tem dentro dessa caixa E eu e a Thaís A gente não está mais aguentando de curiosidade Então a gente procurou A gente caçou, caçou, caçou E a gente conseguiu achar A chave do cadeado É... Eu e a Thaís A gente bolou um plano Eu catei a chave É... Trouxe a chave pra casa E eu e a Thaís A gente bolou um plano De hoje Hoje Eu invadi a casa E abri os cadeados Ó, agora deve ser mais ou menos Umas duas horas da manhã, acredito Conversei com a Thaís A Thaís Me deu a chave do portão E eu também estou com as duas chaves Dos cadeados da Caixa Misteriosa Então É... Eu vou esperar mais um tempo Vou esperar chegar lá Mais ou menos em torno De umas três horas da manhã Pra mim poder entrar dentro da casa Que eu acredito... O Thiago também dorme tarde Então eu acredito que tipo assim Se eu entrar mais ou menos Pelas três horas da manhã Não vai ter erro E com certeza vai estar dormindo Então eu vou esperar mais um tempo E... E vou lá Eu vou abrir aquela caixa Eu vou entrar Eu vou abrir os cadeados Eu vou abrir aquela caixa Eu vou mostrar pra vocês E eu também quero muito saber O que tem dentro dessa caixa Qual é o presente misterioso Que ele tem pra vocês Tenho certeza que vocês estão muito curiosos pra saber Eu tô curioso A Thaís vai saber Quer saber também E hoje 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 a gente vai descobrir O que tem lá dentro Pessoal Acabei de chegar aqui Na frente da casa do Thiago Acho que deve estar meio escuro pra vocês aí Porque Eu não vou me arriscar A entrar com lanterna Vou deixar meu capacete aqui Eu parei a minha moto Num lugar bem escuro Ó Parei ela ali Eu acho que não vai conseguir ver Ó a casa Vamos lá Pra dentro Agora já é Umas três Três e vinte da manhã Não tô conseguindo nem enxergar O buraco aqui Da Pra portão Abri 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 Se dá para de água Ele tá dormindo Deixa eu encostar O portão aqui Deixa eu colocar essa GoPro Na minha cabeça Bora lá Deixa eu só ter a certeza Que ele tá dormindo Que ele tá dormindo Tá aberto aqui Tá aberto Tá tudo escuro lá pra cima Acho que ele tá dormindo O quarto dele é aqui A caixa é lá A caixa é lá Tô conseguindo ver lá daqui Já Não posso fazer barulho Que se ele acordar Tudo escuro A caixa, a caixa Ele tá dormindo Galera, eu não tô nem acreditando Deixa eu ver se ele não deixou nenhuma armadilha Alguma coisa aqui Olha que susto Tem barulho aqui Não, não, não Vamos lá Deixa eu pegar as chaves Olha a primeira chave As duas chaves Vamos lá Sai essa aqui primeiro Ai caramba Entrou 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 pessoal Entrou É essa Abriu 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 Não tô acreditando Ah, eu não acredito Ah, eu não acredito Abri, galera Abri Abri Não acredito, não acredito A gente vai conseguir descobrir o que tem Mas conseguiu puxar aqui Ah Bosta Será que ele ouviu? Não, vou abrir outra logo Pessoal, só falta mais um cadeado Só falta mais um Ah Ah Você tá fazendo aí, rapaz Você tá fazendo aí Meu Deus do céu Ele tava dentro de guarda Onde Hunger Pessoal daqui Pessoal daqui Uh Cos��에 pude ắc Eu não acredito, puta que pariu, que merda, que merda, será que ele, será que ele sabe quem é eu pessoal, será que, o que que eu faço, ele tava de guarda lá em cima do, em cima do telhado, será que ele sabe quem é eu, será que ele me descobriu, e agora, o que que eu faço, o que que eu faço meu Deus, por muito pouco, por muito pouco, e agora, e agora, o que que eu vou fazer,